Conexão com o 55º Anjo, Nebah-Iyá, uma conexão para o propósito fértil. Interessante porque isso ajuda a criar, a fortalecer um propósito construtivo para a nossa vida, sempre baseado no desejo de compartilhar, de levar tudo aquilo que a gente está aprendendo, que a gente está conseguindo adiante. Não pode ficar com a gente. Não tem que ser espalhado, o mundo precisa disso. A gente olha para essas letras. Tenta mexer um pouquinho os ombros, soltar os ombros, bota para cima e depois para baixo. Mexe um pouquinho a cabeça para um lado e para o outro, depois para no meio. Solta bem as pernas, mas mantém o contato com os pés. Solta os braços. Agora respira, olha como é diferente. Isso. Foca nas letras. Vamos ler a ação do dia. Ela diz, durante todo o dia de conexão com este anjo, a cada 30 minutos, se possível, repita a frase. Perceba o que tem uma missão. O importante é usar até um pequeno despertador no relógio, se tiver, para lembrar disso muitas vezes mesmo. Amar uma fitinha no dedo. Algum jeito de lembrar. Que essa frase fortalece o nosso estado, a verdadeira missão que a gente tem. Uma coisa muito mais elevada do que as... Que a gente se enganar, às vezes, pelo intelecto, pelo social. Olha para essas letras. E vamos vocalizar três vezes agora. Mabá. Podendo começar. Volta a respirar profundamente. Olha bem para as letras. Volta o contato com o corpo também. Desfaz o pensamento. E assim a gente segue para a nossa conexão. E assim a gente segue para a nossa conexão.